Trocar, financiar ou comprar um carro? Escolher aquele que cabe no seu gosto e no seu bolso? Com condições especiais para pensionistas, produtores rurais, autônomos e aposentados? Hoje você já pode se programar, porque a Supremo em Veículos aguarda a sua visita. E por falar em visita, te convido agora a conhecer os nossos carros através da internet supremoveículos.com.br Também no Instagram, Twitter e Facebook. Mas também aquele cafezinho com a nossa equipe é indispensável. Então vem agora mesmo para uma de nossas lojas na Avenida Ipanema. E para agilizar o processo da aprovação do seu crédito, você também poderá enviar os seus documentos para o nosso WhatsApp, DDD15996896366. Muito bem Andressa, a Supremo em Veículos está no ar para você a partir de agora. O detalhe é o seguinte, que aqui na Supremo você compra o seu carro e a entrada do veículo você divide em até 10 vezes sem juros nenhum no cartão de crédito. É isso mesmo. Então não fique perdendo tempo por aí. Temos muitas opções. A loja está em expansão e você aqui conta com mais de 100 oportunidades para você realizar o seu local novo. E é claro, a Rita Merígio está aqui todos os dias para falar para você, nosso telespectador de oferta. Por isso, pode anotar a primeira de hoje, eu falo de EcoSport XLT 2.0 2008, carro completo e automático. A entrada você divide em até 10 vezes no cartão de crédito e as parcelinhas de R$ 8,889. Também eu tenho Fox Geração 2 para você, 1.0 de Motorela Flex em 2014. Entrada e parcelinhas de R$ 749. Eu tenho também Estrada de Venture CD 1.8 de Motorela Flex 2010. A entrada você parcela em 10 vezes no cartão de crédito e 48 parcelinhas de R$ 659. Supremo e Veículos no Instagram, Facebook e Twitter. E é claro, nosso site com mais de 100 oportunidades para você realizar o sonho do carro novo. E pensa que parou ou não parou ou não. Tenho muito mais condições para você. Então, nesta Montana LS 1.4 de Motorela Flex 2013, a entrada você divide em até 10 vezes no cartão sem juros algum e 48 parcelinhas de R$ 659. Está afim então de comprar um Toyota? Eu tenho um Etios para você aqui na loja, 1.0 de Motorela Flex 2015, completíssimo. Entrada você divide em 10 vezes no cartão de crédito e parcelinhas de R$ 799. Cobalt, Cobalt na Supremo e LTZ 1.8 Flex 2013, completo e automático. Entrada dividida em 10 no cartão e parcelinhas de R$ 989. Honda Civic tem para você também na Supremo. EX 2003, raridade. Entrada e parcelinhas de R$ 679. E para fechar com chaves de ouro, eu tenho então o S10 Advantage Eleflex 2008. Entrada e parcelinhas de R$ 899. Supremo e Veículos.com.br, vale a pena lembrar que estamos lá, olha só. Muitíssimo abastecidos no Facebook, Instagram e no Twitter para você que acompanha a Supremo nas redes sociais. Como chegar na loja? É claro, com a minha amiga Andressa. É isso aí Rita, Supremo e Veículos com mais de 100 carros no estoque. Vem agora conhecer uma de nossas 4 lojas na Avenida Ipanema. Supremo e Veículos, aguarda você.